Olá meu povo da Axé, hoje o ponto é pra Enxucabeira É um ponto conhecido por muitos, mas se liga na segunda parte Essa segunda parte eu aprendi com ele dentro do terreiro E foi o recado que ele quis mandar Então, no final do vídeo, deixe seus comentários a respeito desse recado E vamos nessa Salve o povo da Calunga, salve a Enxucabeira Portão de ferro, cadeada de madeira Portão de ferro, cadeada de madeira Na porta do cemitério, quem pode enxucabeira Na porta do cemitério, quem pode enxucabeira Pede licença, se quiser entrar, ele enxucabeira Guardião de seu lugar Pede licença, se quiser entrar, ele enxucabeira Pede licença, se você não acredita Vou fazer acreditar Se você não acredita, vou fazer acreditar Eu sou o chupadeira, cadeia de madeira Eu sou o chupadeira, cadeia de madeira Portão de ferro, cadeada de madeira Portão de ferro, cadeada de madeira Na porta do cemitério, quem pode enxucabeira Na porta do cemitério, quem pode enxucabeira Pede licença, se quiser entrar, ele enxucabeira Pede licença, ele enxucabeira Pede licença, se quiser entrar, ele enxucabeira Pede licença, se quiser entrar, ele enxucabeira Se você não acredita, vou fazer acreditar Eu sou Ixucavera, ali é o destino Eu sou Ixucavera, ali é o destino Dá lá, Ixucavera, axé pra todos, salve o povo da Calum